O assunto agora é o contrato futuro e a atenção que os produtores precisam ter na hora de quebrar um acordo. É importante lembrar que ele é um instrumento jurídico muito utilizado, pois ele permite que as partes acordem desde o início, não só a quantidade e qualidade, mas o preço da comodidade, o qual pode sofrer muita oscilação, seja por questões da natureza, seja por questões do próprio mercado. Dessa forma, as partes podem fixar as bases da negociação para o futuro e com isso evitar ou tentar evitar as intempéries que acontecem na atividade agrícola, pois, como todos sabem, é uma indústria céu aberto, então sujeito aos efeitos da natureza. Portanto, o contrato de compra e venda, o contrato futuro de compra e venda da produção rural, ele nada mais é do que um acordo quanto aos riscos conhecidos da atividade que pode acontecer no futuro. Então, ele é um contrato base e importante exatamente por todas as intempéries que a situação pode acarretar em uma atividade agrícola. O que eu posso dizer para aqueles que forem firmar esse tipo de contrato é que realmente estabeleçam ou analisem as regras de acordo com a sua atividade, de acordo com aquela cultura que está sendo plantada, o que será plantada para então depois a produção ser entregue para o comprador. Então, é muito importante que os direitos e as obrigações sejam muito bem observadas por todos aqueles que forem assinar esse contrato, especialmente, inclusive, no tocante à penalidade que pode acontecer se alguma infração ou contrato vier a ocorrer.